oi oi oi, tudo bem? Oi com amor? Tudo bem? Oi? Você gosta desse oi aqui? Oi? Oi? Assim, o coração e o i. Quero ver você fazer. Isso, legal, legal. Então hoje a gente vai estudar três capítulos, só que eu escolhi alguns versículos, porque três capítulos é muita coisa, fica difícil. Foi no capítulo seis, sete e oito de Gênesis. Vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceu no capítulo seis, sete e oito? Olha aqui. Então no passado, lá no capítulo seis, eu estava lendo e eu descobri uma coisa, tinha ali um mundo, mas o mundo parecia que estava cheio de sujeira, porque as pessoas estavam realmente cheias de pecado, elas aceitavam o pecado. Era uma coisa liberal, podia ficar sujo, né? Né? Parece que estava cheio de pecado ali. Bom, iniquidade. Então as pessoas, né, iam lá e mentiam, elas iam lá e roubavam, né? Elas faziam tantas coisas e traições, né? Horrível. Mas Deus, mas Deus, ele escolheu um homem. Um, só um. Eu acho que Deus ficou olhando assim o mundo, nossa, e olhando, e olhando, e olhando, e ele viu essa pessoa andando, e ele falou, é, essa pessoa é limpa, não. Eu escolho ele. Quem é? Quem é? Noé, que o sinal é este. Então, no capítulo sete, né, parece que Noé começa ali a falar sobre Jesus e começa a pregar, né? E as pessoas olhavam pra ele, davam, avisando, Ah, você é maluco, que chuva, que nada, assim, tá louco, né? E parece que demorou, né? E as pessoas, elas parecem que não viam chuva, né? Era diferente, no passado, não tinha chuva. Aí, o que aconteceu? Noé foi lá, foi construindo a arca, né? Ele foi fazendo ali a porta, ele tava quando, né? Tava quase pra chover, né? Ele começou a pegar um casal de cada espécie de animais pra entrar ali na arca, né? Noé precisava chamar. Ah, bem, não. Parece que eles, opa, preciso ir pra arca. Deus me chamou e os animais iam lá, né? O leão ia entrando e eles foram lá, cada um no seu lugar, dentro da arca. É, é imaginação minha, né? Isso não tá na Bíblia, tá, gente? Eu imagino que eles entraram lá e foram dormindo, né? Porque deve ser difícil, né? Ficar lá no meio de um monte de bichos, cada um fazendo o seu barulho. Então, né? Eu acho que eles entraram e entraram pra dormir. Mas depois, o que que aconteceu? Quarenta dias, choveu, choveu. As montanhas, a água foi tanta que cobriu a montanha, né? E as pessoas, por exemplo, Ah, mamalinha, não se escondeu, não, não tô com a montanha. E as pessoas foram subindo lá na montanha, não adiantou nada. Então, todo o mundo, tudo, foi coberto por água. E as pessoas morreram. Só oito pessoas ficaram vivas, que era da família de Noé. Mais ou menos isso há mil e seiscentos anos, antes de Jesus nasceria. Vocês entenderam? Antes de Cristo, isso. Mas eu quero explicar pra você, né? Alguns versículos que eu escolhi. Então, o que que a gente pode estar aprendendo com a vida de Noé? O que? O que que eu e você, a gente pode estar aprendendo? Então, no passado, o mundo estava horrível, não é verdade? Né? A Bíblia fala que as pessoas estavam, né? Em uma libertinagem, os pecados, fazendo coisas erradas, tudo estava liberado. Os pecados, né? Podia matar, podia ter relação sexual e vícios e tantas outras coisas. Tudo misturado, homem com mulher. Tudo sujo. Tudo. E Deus, você agotava disso? Não. Deus não gostava disso. Então, só Noé. Né? Ele orava, ah, Deus me ajude, pra que eu seja puro, pra que eu seja vivo. Como é que eu posso fazer e tal? Mas, o que aconteceu? Antes de Cristo, né? No tempo antes de Cristo. E hoje? Vamos pensar, é diferente? Eu acho que a gente está, ó, chegando no nosso limite do pecado aqui. Você sabe que amanhã vai ter uma marcha. Amanhã vai ter uma marcha. O diabo, liberado, pra tudo. Como pode isso? Pode? E o pecado, né? Hoje, também, tem pessoas que parecem que dentro da igreja estão, né, achando que pode ser livre o pecado, tendo duas caras, duas vidas. Pode ter isso? Um ponto, gente, né? Por exemplo, lá, o mundo antes de Cristo e o mundo hoje, ó, está quase igual. Está quase igual. Está ficando quase a mesma coisa. Mas o que aconteceu ano passado? Ó, vou mostrar pra vocês. Então, Noé, ele trevou durante cento e vinte anos. Por exemplo, você, por favor, se arrependa. Olha pra Deus, vai ter um dilúvio, vai chover, por favor, você vai morrer. A pessoa, ah, caralho, né? Não acredita, sai pra lá. Ai, que bobeira isso. Né? Então, parece que o mundo, antigamente, é meio difícil. E hoje? É a mesma coisa, né? Eu e você, às vezes a gente encontra um amigo, né? Sua, normalmente, tanto faz. Quando você começa a falar, ah, por favor, você precisa se arrepender do seu pecado. Ou é que Jesus, ele vai voltar e está quase voltando. Aí fica até o amigo, olha, é? Ah, Deus? Voltando? Ah, tá bom. E começa a rir. E fica olhando pra você. Porque eles não acreditam. Noé pregou 120 anos. Você viu? Olha quanto tempo pregando e pregando e pregando e falando de Deus. E as pessoas, é, sai pra lá. Só oito pessoas que aceitaram, se arrependeram, que se santificaram, que eram pessoas limpas. Só oito? Isso é sério? Isso é muito sério. E hoje? Quantos amigos surdos que você já chamou, que vieram àquela igreja? Quantos? Um? Talvez uns dois. É, é, depois. Ah, não, eu vou fazer isso ainda. E se Jesus volta? Eles vão se perder. E eu me preocupo um pouco com isso. Vai saber, né? Igual no passado ali. Né? Noé pregando e pregando e pregando. Gente, por favor. Imaginação minha, tá? Eu imagino o Noé ali construindo a arca e ir ali lá fora chorando. Gente, é sério. Venham, por favor. Olha ali. Aproveitem. Nesse tempo. Se depenam. Se limpe dos pecados. As pessoas, né? Vai, sai pra lá. Que bobo você. E começar a rir, provocar e caçoar. Difícil? Então, o mundo de Noé antigamente... Então, olha lá. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, fala o quê? Que nunca tinha chovido no mundo. Nunca teve chuva. Aí você pensa, ah, mas como que a árvore ia viver e as coisas... Né? Então, 2, 8, fala o quê? Que a água, né? A árvore tava ali e ela não precisava chover. Ela pegava a água que tinha embaixo da terra. Né? É como se só tivesse água ali embaixo da terra na árvore. Então, ela sugava essa água embaixo da terra. Então, por isso que as pessoas não acreditavam em Noé. Porque o Noé falava, olha, vai ter uma chuva ali. Hã? Chuva? O que que é isso? Eu não sei. Qual é essa palavra? Chuva? Ai, desculpa. Não sei o que você tá falando. Ai, você tá louco. Você tá falando sinal de chuva. Falando, é, vai falar. Não seria a mesma coisa que hoje? Se você falar, olha, Jesus está voltando. As pessoas, Jesus está voltando. Ai, claro que não. Você tá aí maluco. Você tá louco. Ai, que quadrado. Eu acho que você tem problema na cabeça. Seria uma comparação. Não é verdade? Então, no passado, né? Tinha o negócio da chuva e hoje é só Jesus voltando. Vamos ver o próximo. Mas, o que que aconteceu? Começou o céu, ó. As nuvens começaram a aparecer. Também começou a se sentir um certo tremor na terra. Água saindo dali. E as pessoas, ai meu Deus, vai chover. E começou os raios. E as pessoas, nossa, não é ela falando a verdade. Gente, vamos, 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 vamos correr. Mas, o que que aconteceu? O anjo já tinha fechado a porta lá na arca. Eu fico imaginando, talvez, pessoas correndo pra lá. Muitas pessoas, né? E batendo na porta. Por favor, abre a porta. E não é lá, sentindo. Ai, eu não posso, eu não consigo abrir a porta. O anjo já fechou. Já foi. O tempo que eles tinham, eu já tinha ido. Então, eu penso o que? E logo no futuro? Né? Algumas pessoas? Vai acontecer isso? Né? Você já explicou sobre Jesus? Você já pregou sobre Jesus? Falou de tantas coisas da vida? Falando sobre arrependimento? Estou chamando a pessoa pra ir na igreja? Estou chamando pra ir em retiro? Estou chamando pra ir em congresso? Pra curso? Pra estudar? E chamando, e chamando, e chamando. E a pessoa? É, não. Mas, em Apocalipse, fala o quê? Que todas as pessoas iriam ver quando Jesus voltar. E quando ele chegar, as pessoas, ai, meu Deus, ai, onde tem aquele meu amigo que falou de Jesus? Ai, encontrei, por favor, me ajuda, olha pra mim. E daí você vai começar a explicar, 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 mas eu tenho que chacolher. Ou, às vezes, também, você tá ficando ali, uma vida normal, né? Você vai lá, dirige seu carro, tá dirigindo, né? Bonitinho. Liga lá o seu GPS. Ai, o GPS caiu. Ai, peraí que eu vou arrumar. E você olha pra baixo. E você não está olhando pra frente. E o que que acontece? Um acidente. E os carros capotam e você morre. E daí? Você vai abrir o olho e vai falar, opa, tô no céu? Tô no inferno? Onde que eu tô? Ah, tem uma porta. Ai, deixa eu ir lá. E você vai. Oi, aqui é o céu? Peraí, que eu vou olhar aqui no livro, tá? Ah, peraí. Qual que é o seu nome? Ai, meu nome é esse? Ah, ok. Só um pouquinho. Como? Não, peraí que eu tô no chão do teu nome. Teu nome não tá aqui. Não. Não, ele tá assim. Eu lendo um dia que eu orei, que meu amigo orou por mim, que ele me abençoou já. Tá, mas você já aceitou a Jesus? Ele tava seguindo a Jesus? É. Ele precisava disso? Precisa ter um pedimento? Ele precisava aceitar Jesus e batizar? Ah, desculpa, eu não sabia disso. Agora eu posso? Posso fazer agora? É. Desculpa. Não dá. Olha aqui, ó. Já foi. E daí o que que acontece? Vem lá os anjos, né? E vem lá os demônios e pegam você e te levam. E você lá tenta atirar e começa a agonia e te levam pra onde? Lá pro inferno. Nossa, dá até um sentimento ruim, não é verdade? Mas e o tempo? Cadê o tempo de refletimento? É agora. O tempo de limpar a sua vida? É agora. De transformação? É agora. O tempo? É agora. Olha pra Deus. Agora, hoje, é o tempo. Peraí, vamos ver mais. Então, ali, ó. Tá falando o quê? Sete dias os animais foram entrando na arca. Eu brinquei imaginando, né? O povo olhando lá. Nossa, que bonitinho, né? Nossa, os animais estão entrando ali. Que bonitinho. Ai, que bobeira isso, né? Ai, deixa eles lá. Mas, os animais estavam lá. Tinha uma fila. E entrando, todos entrando, certinho. Entrando lá, tá? Minha imaginação, gente. Eles entrando, cada um com o seu lugarzinho, dormindo. E daí começa um pingo aqui, um pingo ali. E pinga, daí começa a chover. E chove, chove, chove. E a água vai subindo, subindo, subindo e as pessoas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Ai, tá chovendo. Olha lá. Vamos lá pra montanha. Vamos, vamos, gente. Vamos subir. Todo mundo lá. E eles lá, fazendo uma carreada e subindo na montanha. Não adiantou nada. Igual hoje. Igual hoje. Você vê ali, milagre, isso acontecendo, né? Você vê lá pessoas com vontade de orar. Pessoas dentro da Bíblia. E você... Ai, que empobagem ficar dentro da Bíblia. Por quê? Ah, pra quem é na igreja? Por quê? Orar precisa? Ah, por que isso? Então, é igual as pessoas, né? Que estavam lá, os animais entrando na arca. E as pessoas perguntavam, ai, por que que o animal tá entrando ali na arca? Nada a ver. Mas depois, o tempo já se perdeu. Então, eu tô olhando ali, né? Em Gênesis, capítulo 7, versículo 11. E eu fiquei pensando, né? Pesquisei sobre isso. No versículo 11, fala o quê? Só choveu? Não. Parece que, assim, a terra tava lá, né? Tendo os tremores e a água surgia no meio da terra. E a terra ia se abrindo e chovendo em cima, água debaixo. Então, começou a encher, 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 encher. Muita água. Muita água. Ai, eu pensei. Nossa, no passado, o mundo era diferente. Era diferente. Quer ver, ó? Então, tá vendo que não tem a divisão de países ali? Não tem nada, né? É tudo uma coisa só. Ó, esse era o mundo, antes do dilúvio. Parece que eles estavam todos juntos ali. Aí, quando começou os tremores lá, e daí parece que começou a se dividir. Aí, ficou assim, ó. Tá, ali, ó. Tá vendo? A água de cima, a água de baixo. Né? E agora, né? Se você olhar o mapa, ele é assim. Dá pra você juntar. Se você olhar ali, encaixa uma coisa na outra. Não é verdade? Dá pra encoxar. E como que pode isso? Então, o que aconteceu com esse dilúvio com essas águas? Como teve a divisão da terra? Teve a divisão? E até hoje, parece que vai se distanciando um país do outro. Dois centímetros, parece que vai se afastando. Cada ano afasta um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Todo ano. E por quê? Por causa desse dilúvio, o que aconteceu lá. Também se virou ali, né? O arco-íris. Então. Quando começou a chover, aí depois que a chuva parou, a água começou a baixar, certo? Então, o Noé estava lá, né? Na arca. E ele começou a olhar. Ah, eu já tô vendo uma montanha ali. Tô vendo outra ali. Então, ele pegou lá um pássaro, né? Uma pomba, soltou. E daí, depois soltou outra. E ficou esperando. Ficou esperando. Se ela voltar, é porque ela não tinha uma arma pra ela sentar, certo? Agora, se ela sumir, é porque ela achou algum lugar pra ficar. Eu espero. Ah, eu não tô vendo. Ah, ela não voltou. Ah, então eu posso abrir a porta da arca e sair. Depois de 150 dias. A água começou a baixar, baixar, baixar. Mas Deus, né? Se encontrou face a face com o Noé e falou. Olha, eu sinto muito por causa dessas mortes todas. Mas eu nunca mais vou mudar o de novo igual a esse. Então, sempre, quando você vê lá no céu um arco-íris, você pode acreditar nessa minha promessa. Que ela é verdadeira. E não é. Ah, entendi. Ok, vou memorizar isso. Então, quando tiver arco-íris, é porque é a sua promessa. Né? Ok. Então, muito obrigada, Deus. E hoje? Né? Se você chove lá, né? Às vezes você vê o arco-íris lá, vai ser... Ai, não vai ter o dilúvio. Não vai mais haver aquela destruição. Entendeu? Porque Deus prometeu isso. Vocês entenderam? Então, eu escolho em versículo, para a gente estudar. O que que a gente pode estar aprendendo com o Noé? Ou com o dilúvio? O quê? Olha lá. Porém, Noé achou graça. É sinal de achar graça diante do Senhor. Então, ali, parece que o português não está muito claro ali. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vocês entenderam? Não, né? Então, olha aqui. Então, Deus estava ali. Noé estava ali, certo? Então, Deus olhou para ele. Nossa, eu gostei dele. Ele é uma pessoa limpa. Uma pessoa pura. É isso que significa. Entenderam? Então, é igual Deus olhar e sentir prazer. Não é essa graça ou de graça. Parece que é um prazer. É uma coisa diferente. É um significado diferente. É um contexto diferente. Vocês entenderam? Porque parece ali você... Noé encontrou a graça. Ah, ele encontrou a graça diante de Deus. É assim? Parece meio confuso. Mas não. Significava o quê? Que Deus olhando para ele se sentia alegre, se sentia um prazer e escolheu ele por isso. E o que a gente pode aprender com isso? Olha lá. Então, Deus via a vida reta de Noé. E o salvou. Então, vocês, né? Se sentem para o culto, sempre é o sábado. Olha, parabéns. Mas e domingo? O que você faz? E na segunda? Terça? Na quarta? Na quinta? Sexta-feira? O que você tem que ter ido? Deus viu a vida de Noé. Ele viu a vida de todos os dias. Ele não queria coisas erradas. Ele queria ser uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa correta diante de Deus. Ele sempre olhava para Deus. E você? Você sabe o dia que Deus vai voltar? Ah, é sábado? Ah, é no sábado. É? É no sábado? Não sei. Não é verdade? Então, eu preciso que a minha vida esteja limpa todos os dias. De manhã, quando você acordar, você pensar em Deus. Ai, peraí. Ai, Senhor, já me arrependo. Ai, me limpa, por favor, hoje nesse dia. Conduz a minha vida. Me ajuda, por favor, tá, Deus? Não é? Era assim. Por isso que Deus olhou para ele. Nossa, ele é diferente. Ah, não. Eu escolho ele. Eu vou salvar ele. Né? Mas e as outras pessoas? Né? Elas expressam a Deus. Não estão ouvindo o que ele fala. Isso é muito sério, gente. É muito sério. É perigoso. Não, é muito perigoso. É muito perigoso. No versículo 9, olha lá. Então, Noé era, né? Isso era no passado. Tá? Noé era um homem justo e íntegro. Né? Essa palavra íntegro, parece que assim, completo. Completo. Entre. Né? Entre. Ali tinha várias pessoas e Deus escolheu um. Os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E aí? O que que significa isso aí? Né, Libras? O que que significa? Então, Noé, ele via pessoas, né, que não faziam as coisas, né, certas. E ele queria ser correto. Ele queria ser completo. Ele queria que Deus enchesse a vida dele. Ele tinha isso. Deus disse, não, pode, vem aqui. Me conduza, viva junto comigo. Todos os dias, eu quero andar com você, ficar sempre junto de você. Entendeu? E você? Qual é a sua vida? Você tem influenciado os seus amigos ou eles que têm influenciado você? Você tem feito alguma coisa para o mundo mudar? Ou é o mundo que tem feito você mudar a sua visão, suas ambições? É sério. Olha lá. Então, serão salvos as pessoas que andam com Deus. Se você não conhece a Deus, se você não quer nada com Deus, como é que ele vai te salvar? Né? Se você despreza ele sempre, todos os dias, como que ele vai te dar salvação? Se você não está junto com Deus, se você não está junto com Deus, me perdoe, mas você vai perder. Você vai perder. Igual no passado. Lembra lá do tempo de Noé? Muitas pessoas perderam, perderam e perderam. Muitas. É só no sábado? Não. Tem que ser isso todo dia. Você estar junto com Deus. Estar junto com Ele. Pensar nele. Ter tempo com Ele. Porque se você está com sua mente vazia, ó, você vai pensar bobagem. E vai fazer bobagem. Né? Vai fazer coisas erradas, vai tentar. E você? Você está junto com Deus? Você está andando com Deus? Não adianta você falar, ah, eu sou salvo. Mas se você andando com Deus, não adianta nada. Vocês entenderam? E o último versículo. Olha lá. Assim fez Noé. Olha ali. Consoante. Parece, né? Música. Então, isso quer dizer. Igual a tudo o que Deus lhe ordenara. E tudo fez Noé. Segundo o Senhor lhe ordenara. Ó. Segundo o Senhor lhe ordenara. Diferente, né? Tá lá aí. Entenderam? Né? As palavras aqui parecem um pouquinho difíceis, né? Então, assim, fez Noé. Consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Diferente, né? Confuso? Pera aí. Eu vou resumir. Pra ficar mais fácil. Pra ficar mais claro. Então, Noé. Ele orava a Deus. Ah, Deus mandou você fazer alguma coisa. Ó. Vai lá e faça isso. Faça a arca. Noé. Ok. Eu vou. Vou te obedecer. E foi lá e construiu a arca. E Deus de novo, ó, agora você vai e entrega para aquelas pessoas. Entregar? Aham. Tá bom, eu vou. E ele foi lá e ele obedeceu a Deus e pregou para as pessoas. Vocês entenderam? E Deus falou, agora você acume lá os animais, fala para eles, né? Eles vão entrar na arca. Aham? Tá bom, eu vou. Parece que Noé, em tudo, ele obedecia a Deus. É sério? Olha lá. Serão salvos as pessoas que obedecem a Deus. Por exemplo, Deus falou para vocês que vocês não podem ter tomantes, né? Esse é o pecado. Deus falou para você que você não pode ficar tomando bebidas alcoólicas, ficando bêbado. E às vezes você é orgulhoso, né? Deus falou para você que você não pode mentir. E você está lá sempre contando uma mentirinha. Deus falou para você que você não pode ficar nervoso e querer brigar, explodir, bater nas pessoas. E você sempre está nervoso. Deus falou para você que você tem que ler a Bíblia, que você tem que orar, que você tem que ajudar na igreja, né? Ajudar no reino de Deus. Você chega aqui, fica de braço cruzado. Eu pergunto para você, você tem obedecido a Deus mesmo? Acho que não. Me desculpe. Você só vem aqui só para olhar? Sobre. Obedeçam a Deus. E o que que é fazer? É fazer a vontade de Deus como você pode obedecer e fazer por isso. Se Deus mandou você vai fazer o teatro, você não pode parar. Se Deus mandou você vai, tomamos, você não pode parar. Se Deus mandou você, não, vai lá, seja intérprete, estude para isso, você não pode ficar parado. Se Deus mandou você, ó, obedeça a tudo, obedeça. Mas, né? Ah, não é comigo não. Ah, não, não precisa. Ah, não, ali, ó, ele está fazendo. Ah, ele foi lá. Não, deixa ele faz. Eu vou ficar aqui, quietinho. Isso é perigoso, hein? Noé obedeceu a todas as coisas que Deus mandou que ele fizesse. E você? O que que Deus mandou você fazer? Você está aí, de graça cruzada, né? O que que Deus mandou você fazer? Às vezes, o seu professor, por exemplo, manda você fazer alguma coisa. Não, tá bom. Aham, eu vou fazer. Beleza, não, eu vou entregar no tempo certo, pode deixar. Você chega de casa lá, estuda e faz o trabalho e vai e fica bem louco, né? E faz e termina. Aí o fã vai lá e entrega o professor, né? E o professor olha. Ok, parabéns, você fez. Mas e Deus? Né? Às vezes, o seu chefe, lá na sua empresa, né? Muda você de setor, por exemplo. Ah, não, tá bom. Ah, não, obrigada. Ah, beleza, eu vou lá. E você vai lá, de repente, produção, não sei. E está lá trabalhando, trabalhando e fazendo as coisas todo dia. Ah, obrigada, hein, chefe. Valeu, hein? Ó, você é 10, hein? E vai lá e trabalha. Porque você tem medo do chefe. Mas e por que que você não obedece a Deus? Né? Você precisa ter medo de Deus. Ele é seu chefe. Né? E o seu chefe pode salvar você? Não, mas Deus pode salvar você. Então, o professor pode te salvar? Não, mas Deus pode salvar você. Ai, não, meu professor aí tem medo, né? Aí que ele me reprova, eu vou com o ensino. Ei. Você precisa ter medo de Deus. Porque a hora que você estiver ali face a face com ele, você... Nossa, ai, tô aqui. E o tempo já foi. Agora, você está teimando, né? Só fazendo bobagem, só brincando com Deus? Espere. Espere. Que na hora que ele chegar... Ai, eu lembro que o pastor da Daniela pregou. Por que que eu não me lembrezei aquilo que ele falou ontem? O que é isso que ele falou? Ai, Deus, por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Já foi. Então, hoje, vocês podem mudar de vida. Hoje, você e você pode começar o quê? Estar junto de Deus. Hoje, vocês podem começar a lutar com Deus. Hoje, vocês podem começar o quê? Obedecer a Deus. Hoje, vocês podem começar a servir de verdade a Deus. Uma coisa séria. E quem tem esse desejo? Quem? Porque muitas pessoas, às vezes, se colhendo ali, né? Se emocionam, né? Nossa, que pesado, que forte o que ele falou, né? Mas chega amanhã? Esqueceu. Chega segunda? Você nem lembra. Terça, então? Quarta? Quinta? Ai, chega no outro sábado. Ai, eu vou assistir o culto de novo. Ai, vou aprender, vou aprender. Nossa, tô curiosa pra ver o que o líder vai falar hoje. Nossa, ai, que emoção. Ai, tô sentindo, olha, eu preciso mudar. Ai, muda. Chega domingo. Esquece. De novo. E como que pode isso? Então, eu queria agora realmente orar. Mas, de verdade. Se você quer realmente essa transformação na sua vida. Se você não quer perder tempo, eu vou pedir pra vocês se colocarem em pé. Mas, olha, é sério, hein? É sério. Eu não tô brincando. Né? Pra você estar realmente junto de Deus. andar com ele, estar aprendendo com ele, deixando ele ser o principal na sua vida, obedecer a ele. Se você realmente quer isso, vem aqui e fique em pé. Vou orar com você. É sério, hein? Vocês estão levantando? É sério? É sério? É sério, hein? Eu não tô brincando e você também não pode ficar com Deus, hein? É loucura se você fizer isso. Ah, não, melhor não. Então, fica assentado. Se você tem dúvida, fica assentado. Não tem problema. Mas, se você realmente quer ter esse compromisso sério com Deus, de estar junto com ele, aprendendo mais dele, aprendendo a andar junto com ele, de servir, mudando seu pensamento, mudando a sua vida, né? Parece que é obedecendo realmente, tendo certeza. Parando de brincar. Eu vou pedir pra você ficar aqui. Amém. Amém. Eu vou orar pra vocês. Senhor Jesus, se nós olharmos, né, toda a história do mundo, do passado, como eram as coisas, né, as pessoas não obedeciam a ti, as pessoas te desprezavam, as pessoas brincavam e casuavam com a ti. Elas só pensavam no pecado, pegaram coisas mentiras, libertinagem, tanta coisa misturada, Deus. Mas, hoje, o mundo já está quase igual ao que era. Deus, por favor, olha a nossa vida, que você, a minha vida agora, que essas pessoas que estão em pé, que o Senhor olhe para cada uma delas, Deus, por favor, que realmente a vida esteja aberta, se encontrar sujeira, se atira. Você pode, você tem liberdade pra isso. E nós nos arrependemos, se nós temos orgulho, que ele se quebre. Se a gente tem, às vezes, né, achando que a gente é melhor, que a gente não seja assim, que isso pare. Se tem mentira, se tem vício, rumo, bebida, né, libertinagem sexual, pensamentos, Deus, por favor, em nome de Jesus, que isso esteja fora. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, essa escravidão. Agora, que essas pessoas sejam livres, Senhor, para te obedecer. Por favor, essas pessoas e eu, nós queremos te obedecer, meu Pai. Porque é a hora que Jesus voltar e a gente se encontrar com Ele, a gente possa estar com a nossa vida limpa e santa, purificada, Deus, de acordo contigo. Que essas pessoas aqui estejam limpas, meu Pai, que estejam de acordo com a sua vontade. Salve a vida delas, por favor, Pai, em nome de Jesus. E também, as outras pessoas que ainda ficaram sentadas, por favor, Deus, também revele, Pai, o Seu poder sobre a vida delas. Revela, Senhor, mostra, Pai, que o Senhor realmente é poderoso. Que eles possam sentir no coração esse arrependimento também, em nome de Jesus. Pai, que eles também possam se arrependerem e serem guiados por Jesus. Pai, em nome de Jesus, guia a vida de todos, hoje e para sempre. Amém.